E aí DJ Thiago FB, manda avisar pra Samsung Que hoje quem vai travar é nós, tá ligado? Sabe por quê? Porque na onda do lança, ou na onda da bala Porque na onda do lança, ou na onda da bala Se eu trombar essa novinha é só rajada É só rajada, é só rajada de pirocada Rajada de pirocada, rajada de pirocada Na chota dessa safada É só rajada, é só rajada, é só rajada Rajada de pirocada, rajada de pirocada Rajada de pirocada na chota dessa safada É só rajada, é só rajada, é só rajada Rajada de pirocada, rajada de pirocada Rajada de pirocada na chota dessa safada Ah, cê quer amor, né? Ah, cê quer amar Ah, cê quer amor, né? Ah, cê quer amar Então diz I love o cintinho da minha piroca entrar Então diz I love you, sentindo a minha piroca entrar Então diz I love you Não tô de caô, não me leve a mal Não tô de caô, não me leve a mal Se tu não quiser na chota, nós faz o sexo anal Se tu não quiser na chota, nós faz o sexo anal Porque na onda do lança, ou na onda da bala Porque na onda do lança, ou na onda da bala Se eu trombar essa novinha é só rajada É só rajada, é só rajada de pirocada Rajada de pirocada, rajada de pirocada Na chota dessa safada é só rajada É só rajada, é só rajada, é só rajada de pirocada Rajada de pirocada, rajada de pirocada Na chota dessa safada é só rajada É só rajada, é só rajada de pirocada A jada de pirocada, a jada de pirocada Na chota dessa safada Ah, cê quer amor, né? Ah, cê quer amar Ah, cê quer amor, né? Ah, cê quer amar Então diz I love you, sentindo a minha piroca entrar Então diz I love you, sentindo a minha piroca entrar Então diz I love you Não tô de caô, não me leve a mal Não tô de caô, não me leve a mal Se tu não quiser na chota, nós faz o sexo anão Se tu não quiser na chota, nós faz o sexo anão Manda avisar pro Samsung, que hoje quem vai travar é nós, tá ligado?